As ações que a gente desenvolve para poder alcançar o empresariado, nós estamos tendo um apoio muito positivo da PUC-Rio e estamos organizando um simpósio multidisciplinar envolvendo várias faculdades da universidade, que é considerada a melhor universidade privada do Brasil. Oi, pessoal, eu sou a Daniela Mantovanelli e nós estamos aqui no Blockchain Rio Festival. Eu e Elmair Neto. Prazer estar contigo aqui, Dani. Eu tive o prazer de conhecer o Elmair, porque eu estou me conectando com várias pessoas que são muito representativas, especialmente aqui no Ecosistema de Inovação do Rio de Janeiro. E para mim é grata surpresa, ele além de ser um empresário da construção civil e de nós termos em comum a nossa fé, porque somos ambas cristãos, ele também está numa posição muito bacana numa associação que está promovendo um evento agora para o final do ano que envolve a PUC. Então ele vai contar um pouquinho para a gente, vai falar por que ele chegou aqui no Blockchain Rio, como que foi esse ponto de contato com o Francisco, que é um querido amigo nosso que a gente tem em comum, que é o CEO aqui do Blockchain Rio Festival. Então, Elmair, se apresenta. É um prazer enorme ter você aqui no meu talk, porque conectar com pessoas diferentes e que agregam e que trazem um frescor, informações novas, que fazem o ecossistema acontecer aqui no Rio de Janeiro. Isso ativa o meu propósito. Então, por favor, se apresente para que todos saibam quem você é. É um prazer ter você aqui. A satisfação é recícita de poder te encontrar aqui hoje. Eu fico muito feliz de me encontrar aqui no Blockchain Rio, porque acompanhei o esforço do nosso amigo Francisco Carvalho, CEO desse evento magnífico. Sim. E já desponta como o maior da América Latina. No ano passado, acompanhei a gestação desse primeiro evento dele, toda a união de esforços que aconteceu. Francisco, uma peculiaridade interessante, ele já atuou comigo no desenvolvimento de um projeto imobiliário na região dos lagos. Olha! Logo depois se enveredou por essa questão do blockchain e vejo como ele foi exitoso fazendo esse evento espetacular. Sim. Eu creio que hoje aqui deve ter umas 3 mil pessoas reunidas assim no Rio. Para mais. A gente bate o olho. Estou aqui também interessado em ouvir o senador Carlos Wotir, que fez a abertura do evento hoje, falando de que o Rio de Janeiro pode ser uma capital da tecnologia. Nossa esperança! Acreditamos! Sim, ele foi um amaralto aí da lei das startups, do marco regulamentar. Sim. Ele tem todo esse potencial e essa sabedoria para poder fazer com que a nossa cidade desponte, como existem capitais brasileiras, como Florianópolis, que já estão à nossa frente nesse sentido. Sim. E você viu que eu fiz um toque com ele. Sim. Tive a grata satisfação de fazer um toque com o Portinho, nosso senador. Sim, foi muito bem. E comento também que eu estou colaborando atualmente como vice-presidente da DCR, que é a Associação dos Dirigentes Cristãos da Empresa. com esse olhar também em relação à tecnologia. Exato. E estão... A DCR, para quem não conhece, é uma associação que já existe há 62 anos aqui no Rio de Janeiro. Olha! Ela tem empresários de vários segmentos e todos eles com aquele viés de que podemos desenvolver a nossa atividade empresarial na obtenção do grupo, na empregabilidade. Olha que sensacional! Apesar dos princípios da doutrina social da igreja, sabemos que a gente pode fazer isso de uma forma humanizada, diferente. Com propósito, né? Com propósito. Valorizando os nossos colaboradores. Olha, legal! Essa atual gestão, onde eu tenho meu parceiro Alberto Carlos como presidente, tem o intuito de fazer com que a gente possa chegar a todas as regiões do Rio de Janeiro, convocando esses empresariados, esse empresariado que já atua em pastorais nas 280 paróquias da nossa arquidiocese e com propósito de, no ano que vem, a gente poder alcançar as regiões do estado do Rio de Janeiro, consolidando essa nossa intenção e obrigação de fazer e deixar essa expansão consolidada. Que maravilha! E ações que a gente desenvolve para poder alcançar o empresariado, nós estamos tendo um apoio muito positivo da PUC-Rio e estamos organizando um simpósio multidisciplinar, envolvendo várias faculdades da universidade, que é considerada a melhor universidade privada do Brasil. Sim, sem dúvida. No intuito de falarmos da inovação, da tecnologia e a humanização. Vai ser um webinar no formato híbrido, que começa agora no mês de outubro, vai até o mês de novembro. Olha que maravilhoso! Segundas-feiras. Fechando bem o ano, né? Isso aí, onde durante uma hora e meia, entre 18 e 19 e 30, nós teremos legisladores, professores e pessoas do mercado que são expoentes no momento falando sobre essa questão da tecnologia. Maravilha! Somos procurados por diversas instituições e associações do Rio de Janeiro e também desenvolvemos uma proposta junto ao ERG, que é patrocinadora desse evento, no intuito da criação de um curso de monitoria de turismo que vai poder dar um suporte às crianças e jovens que são atendidas pela instituição São Martinho, que tem a província carmelitana fluminense os abrigando. Para quem não conhece, São Martinho, desde a década de 80, ela anualmente atende aproximadamente 2 mil jovens. Olha só que número impressionante, né? Então, tem um cunho, além de humanitário, né? De humanizar e aproximar a tecnologia e a inovação. Também tem o cunho social. É sensacional isso. Então, a ideia é que esse curso, ele, durante um ano, vai ter um projeto piloto, esses jovens de 16 a 24 anos vão poder ter a oportunidade de fazer seis meses de um curso teórico e, durante seis meses, a sugestão é que eles possam atuar em intramuros dentro de dez igrejas significativas do centro do Rio de Janeiro, dando essas informações, não do ponto de vista somente religioso, não, o histórico e cultural também, e estimulando nesses jovens essa vocação é para o turismo, que é uma... O Rio de Janeiro tem tudo a ver com o turismo. Nossa, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, é um dos patrimônios da humanidade. Então, eles vão ter essa oportunidade de, a partir daí, poder enveredar por um curso de guia ou até de bacharel de turismo, porque a faculdade de turismo da UERJ possibilita isso e a universidade até é mais ampla, para que esses jovens, depois, não se sintam desamparados no mercado de trabalho, eles já tenham um programa que dão a esses jovens a oportunidade de ter o primeiro emprego dentro de instituições de governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma ponte, né? Sim. É uma ponte entre... A gente tem aí um ecossistema. Nós temos a associação comentadora dessas iniciativas que se une a duas faculdades que são importantíssimas para o nosso Rio de Janeiro, a PUC e a UERJ. Sim. Nós temos tanta parte de tecnologia e inovação em um simpósio, um webinar que vai acontecer no final do ano, e mais uma capacitação para jovens, para inserção deles no mercado de trabalho, dando a eles a oportunidade do primeiro emprego, da capacitação profissional. É sensacional isso. E é uma obrigação de fazer... E muita gente não sabe disso. Que começa de dentro para fora, porque a grande maioria dos nossos associados são homens e mulheres que chegaram a uma plenitude pelo seu momento profissional, e que estão na faixa dos 50 anos, e que têm essa inquietude de que talvez seja chegado o momento da gente dar um retorno à sociedade. Retornar para a sociedade. De todas as possibilidades que nos foram permitidas para que a gente pudesse estar nesse ambiente onde a gente tem interrupções com pessoas que a gente vai aproximando. O networking é muito interessante nisso. Nossa, o networking genuíno é muito rico. Sim. Você vê, se a gente não tivesse conhecido, muitos empresários e executivos que estão nos ouvindo agora, eles não teriam oportunidade, de repente, de querer contribuir. Sim. De querer se associar, de querer fazer parte por um propósito, por algo maior. Sim. Algo que nos conecta. O sentido de propósito nos conecta. Com certeza. E nesse propósito, a São Martinho, essa instituição que atende as 12 mil crianças e jovens, eles comentam que com a pandemia, muitos dos seus patrocinadores tiveram dificuldades e para que eles possam também cumprir a obrigação deles, eles estão organizando agora, no próximo dia 28 de setembro, num jantar beneficente no Hotel Prodigy, que fica ali junto ao Hotel Santos Dumont, onde toda a sociedade carioca está convidada a participar, entrando lá no site deles em São Martinho. Vocês podem ter condição de comprar esses convites, R$ 180 através de Pix ou através do Simpla. e é uma forma de a gente poder ajudá-los a ter um fôlego a chegar até o final do ano. E a ADCE Rio abre a toda a nossa sociedade civil esse convite para que os empreendedores interessados de conhecer melhor o que a gente propaga, possam acompanhar através das nossas redes sociais, o Facebook ADCEPR ou Instagram ADCE Rio. Ali, diariamente, nós temos conteúdo onde vocês possam verificar toda essa mensagem, essa filosofia que a gente prega, e ali mesmo vocês possam enviar as suas mensagens, desejando adesão, que prontamente nós entraremos em contato. Isso será uma grande satisfação em tê-los conosco. E estendo esse convite diretamente a você também, Dani, empreendedora, empresária da inovação. Porque nós temos várias mulheres que têm uma responsabilidade social, desempenham papéis interessantes, onde você vai ter um eco bastante interessante, tendo a oportunidade de estar conosco na ADCE Rio. É uma honra e estarei em breve, você pode acreditar nisso. Sim. Até porque a gente precisa somar, né? Sim. Para construir uma sociedade melhor e transformar as realidades e os cenários, nós precisamos nos conectar com quem quer fazer a diferença junto com a gente. Então, pode contar comigo nisso. Sim. Agora, para a gente fechar o nosso talk, né, com chave de ouro, eu gostaria que você dissesse o que é que, na sua opinião, é mais importante hoje, dentro da realidade do Rio de Janeiro, o que é mais importante para desenvolver negócios que sejam duradouros. Você é empresário, você está já numa maturidade onde enxerga que o retornar, o doar-se é importantíssimo e é um dos propósitos que a gente carrega em comum, né? Então, o que você acredita que seja mais importante em quem chega na sua faixa, né, de maturidade profissional e até olhando para a questão do etarismo, né? Sim. Eu tenho um amigo, o Mauro Westo, aqui, vai assistir esse vídeo. Mauro, se você estiver aqui, você precisa fazer esse talk comigo também. É o precursor do etarismo aqui no Brasil. Exato. Se você fosse tirar, assim, extrair o melhor azeite de oliva de uma azeitona, o que que conselho seria esse? O que você diria para um empresário como você para ele fazer a diferença hoje no Rio? Tânia, antes de poder fazer esse fechamento, eu quero fazer uma saudação ao meu amigo Marcos Mendonça e Alberto Bastos, dois adecianos da melhor categoria que se encontra. Eles estão ali, gente, nos bastidores. E uma satisfação tê-los aqui também. É isso. Eu te diria que o segredo dessa vontade chama-se persistência, Dani. A vida tem altos e baixos. E a gente sabe que, até comentava com você, toda dificuldade que aparece no meio empresarial ou nas nossas vidas, ela, com certeza, é uma oportunidade de nós nos ressignificarmos. É isso. Então, eu julgo isso. O carioca, o brasileiro, ele se vira nos 30 naturalmente, porque é um talento que nos pertence. Mas a persistência, nós temos que ser persistentes. O Bloco de Rio, ele é um exemplo de persistência. De persistência do nosso amigo Francisco Carvalho. Passado lutando, fez o primeiro. É isso. O segundo já é um espetáculo. Nossa, o de São Paulo foi um negócio. E pelo que caminha, o Rio Centro vai ser o próximo cenário. Provavelmente. Do terceiro blockchain em Rio. Provavelmente. Porque a gente percebe esse brilho no olhar de todo mundo que se pula aqui e comenta sobre esse entusiasmo. Sim. Olha, eu te agradeço demais. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu estou reativando o Talks com o Dani nesse evento, que é parte do meu propósito conectar pessoas com propósitos semelhantes para poder levar esse conteúdo. É um conteúdo de qualidade para quem nos ouve. E para demonstrar que o ecossistema funciona, ele é genuíno. É só você se abrir verdadeiramente para esse networking, que é o que a gente chama de networking genuíno. que acontece dentro do ambiente da inovação. De dentro para fora. De dentro para fora. E que é espontâneo. É espontâneo. E que só a inovação promove. Então, muito obrigada. Deus te abençoe. Satisfação. Deus te abençoe. Dizem que os pares se aproximam. E isso é verdade. É isso aí. E Deus abençoe vocês também. Até o próximo Talks com o Dani. Tchau.